O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA para nós conversarmos sobre finanças pessoais. E hoje nós vamos fazer alertas para a vida inteira de modo que você tenha tranquilidade financeira sem sofrer do mal do pão duro. E a ideia é, gaste menos do que ganha. Ai, de novo esse papo do gaste menos do que ganha. É, de novo esse papo, o meu papel aqui infelizmente é este, fazer você refletir sobre a sua vida financeira. Pense aí, quantas pessoas simples que têm salários baixos e conseguem comprar um terreno, construir a sua casa, fazer uma festa de casamento para os filhos, uma festa simples, mas comemoram os bons momentos da vida. Então, quando você achar que você gasta mais do que ganha porque você acha que ganha pouco, olha ao seu redor e veja quantas pessoas ganham menos do que você e tem tranquilidade financeira, claro, sem hábitos sofisticados. Segunda dica, tenha hábitos saudáveis, porque você vai economizar em remédio, em fisioterapia, você vai economizar com psicólogo, psiquiatra e todos os problemas de quem está doente do corpo e da mente. Faça exercícios, você não precisa ir para uma academia milionária, você pode caminhar no parque, você pode ter uma turma de amigos para jogar um baralho, para jogar um dominó, para fazer alguma ação na igreja ou na comunidade que você mora. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para a comunidade e você vai se manter saudável. A outra dica é a questão da profissão. Veja, o mundo do trabalho já é bem difícil. Se você ainda me arranja uma profissão que não tem muitas oportunidades de emprego, aí a coisa fica complicada. Por exemplo, aí eu vou ser jogador de futebol. Tem meia dúzia de jogador de futebol que ganha fortunas, mas a grande maioria dos jogadores de futebol está lá ganhando dois, três salários mínimos por mês e tendo que viajar de ônibus para campeonatos no interior. Então veja, se com 15, 16 anos, esse menino não está numa categoria de base, dificilmente ele vai ter uma ascensão no campo do futebol, certo? Ah, mas ele quer jogar futebol. Tá bom, tem uma profissão que ele possa jogar futebol como lazer, certo? Ou então, ah, eu quero ser, meu filho quer ser artista, ele representa tão bem, ele canta tão bem, ele toca tão bem. Ótimo, maravilhoso. Mas se até os 18 anos você não conseguiu nenhum papel num grupo de teatro, você não conseguiu uma bolsa para estudar música, você não cresceu na sua profissão, está na hora de pensar em alguma coisa que pague o supermercado. Exceto se tiver alguém que possa prover a vida desse artista para o resto da vida. Não, a família é rica, o pai concorda em sustentar o menino o tempo todo, ou vai casar com alguém que não se incomoda de sustentar, beleza, maravilha, siga seu caminho, viva o seu sonho. Outro quesito extremamente importante, faça seguro de vida. Uma pessoa sozinha, não precisa fazer seguro de vida, né? Agora, pai de três filhos, mãe de dois filhos que o pai das crianças não colabora no orçamento, tem que fazer um seguro, certo? Meu Deus, como você é conservadora, que caretice, não posso trabalhar no que eu quero, não posso ter o carro que eu quero, não posso ter a profissão que eu quero. O caso é o seguinte, este é um programa de finanças pessoais, não é um programa de irresponsabilidade financeira e nem um programa de irresponsabilidade social. A minha função aqui é acorda para a vida, moço. Aí vamos continuar aqui com as nossas maravilhosas dicas, essas que você está odiando, só por favor não desligue o YouTube, não saia da frente da televisão. A Cinda vai rir um pouquinho comigo hoje, porque essa vida financeira, no final das contas, a gente acaba rindo. Tenha um carro que cabe no seu orçamento, certo? Carro dos seus sonhos e não o carro do seu pesadelo. Sabe aquele carro que você compra? Maravilhoso, cheirinho de novo, tá? A prestação está lá em cima e você deveria ter comprado à vista, né? Mas tudo bem, comprou a prestação. E PVA altíssimo, seguro altíssimo. Você dirige mal pra caramba, vive sendo multado. Então, mais um probleminha do carro, são todas as multas. Aí vem a revisão periódica do seu carro maravilhoso. Você investiu um caminhão de dinheiro no carro. Agora você investe um táxi por ano nas revisões periódicas, né? Porque você não vai fazer a revisão do carro que você comprou zero quilômetro no mecânico da esquina. Apesar que o mecânico da esquina, às vezes, é melhor que a concessionária, né? Mas você tem que ter o carimbinho lá pra valorizar o seu carro, né? Passou na frente da concessionária, já deixou o quinhentão lá. E o seguro, né? Tem que ter seguro do carro. Eu acho um barato. Como é que alguém compra um carro financiado e não faz seguro do carro? Roubam o carro? Ele fica sem o carro e com as prestações pra pagar? Entenderam o que é o carro do seu pesadelo? É isso. Então, o ideal mesmo é você economizar e trocar de carro à vista, tá? Bom, e por quê? As lojas de carros concessionárias e tal, elas não fazem a mínima questão que você pague à vista. Sabe por quê? Porque a loja, o vendedor da loja, ele ganha comissão na venda do carro e ele ganha comissão na venda do financiamento para você, certo? Por isso que eles veem aquelas propostas maravilhosas. Não, você entra com o seu carro e paga só R$ 2.999 por mês. Não, isso não funciona, tá? Compre à vista, certo? Aí, depois do carro, vem a residência. De novo, casa vem com brinde. É condomínio, é IPTU, é custos de manutenção, os custos de segurança. E aí vem o meu alerta, certo? É difícil vender imóvel fora do padrão, certo? Um outro detalhe da sua formação de patrimônio é, ah, vou comprar uma chácara. Beleza, eu gosto de campo, eu gosto de mato e tal. Cara, vender uma chácara é uma novela, porque não é uma relação comercial, é uma relação de paixão. Você só vende uma chácara quando alguém se apaixonou por aquela chácara. Então, reflita um pouco antes de comprar a chácara, especialmente se o seu companheiro ou a sua companheira não gosta de mosquito, né? Aí não vai dar certo. Então, tem alguns imóveis que eles não são tão investimento assim. E a sua família, tá? Quais são as dicas de hábitos saudáveis para a sua família? Claro que você quer viajar, que você quer sair e almoçar fora de vez em quando, que você quer praticar esporte. Mas tem que ver o que é que você vai inventar de moda. Ai, não, meu filho, vou fazer equitação. O outro filho faz golfe e o outro filho faz surf. Que beleza, né? Cada um num ambiente diferente, um esporte mais caro que o outro e você se ralando para pagar. Não, mas a minha condição de vida hoje é muito boa. Eu tenho uma consultoria e ganho bem. Ótimo! E a hora que você partir, você vai continuar ganhando bem? E aí você criou hábitos muito sofisticados e os seus filhos vão ter que voltar lá para o treininho de judô, para correr no parque. Então, tem que tomar um certo cuidado com esse estabelecimento de padrão de vida muito alto, certo? Uma outra questão muito interessante aí nessa sua formação de patrimônio, nas suas dicas de finanças pessoais, é o seguinte, você tem uma mentalidade. Você não precisa formar no seu marido, esposa, companheiro, a mesma mentalidade. Mas vocês têm que ter um certo alinhamento. Porque senão um se mata de trabalhar e economizar e o outro torra tudo. Então, tem que ter aí um certo alinhamento. Aliás, quem casa na igreja católica faz curso de noivos. No curso de noivos, às vezes, tem uma orientação financeira. Por quê? A gente combina um monte de coisa antes de casar e esquece de combinar quem vai pagar o quê. Isso é importante, essa divisão de responsabilidades, certo? E por fim, preços malucos. Você tem que ter o hábito de questionar os preços malucos que estão rolando por aí. Por exemplo, ah, eu adoro tomar café da manhã na panificadora X. R$ 49,90 o quilo do café da manhã. Gente, vamos pensar o seguinte. R$ 49,90 o quilo do café da manhã. Quanto é o quilo do pão? De 8 a 15. Tem umas panificadoras chiques aí, R$ 19,90. Quanto é o quilo da uva? R$ 15,00. Quanto é o quilo de sonho? R$ 25,00. Por que é que o quilo do café da manhã na panificadora X tem que custar R$ 49,90? Você está sendo roubado, cara pálida. Um dia que você foi lá buscar o resultado do exame de sangue, que não deu nenhuma doença, você ficou feliz, entra na panificadora e toma o seu café da manhã R$ 49,90 o quilo. Mas todo santo dia isso vai fazer um furo no teu orçamento. Quer ver algumas outras coisas, alguns outros preços assim que são sensacionais? Vá comprar um pendurador de papel higiênico. Tem de R$ 1,99 até R$ 200,00 um pendurador de papel higiênico. Cara, pense bem se tem cabimento, um penduradorzinho de papel higiênico custar R$ 199,00. Só se o banheiro for todo de mármore ou de granito, daí compra um de R$ 199,00. Aí, vamos ver mais alguns preços absurdos. Eu disse que a gente tinha que manter hábitos saudáveis, né? Então vamos comprar brócolis? Eu tenho uma bronca com o preço de brócolis, que é uma coisa, eu já fiz inclusive outros programas sobre isso. Você vai no sacolão, o brócolis está lá R$ 1,99,00. Quando está muita chuva, tempo muito ruim, o brócolis vai para R$ 3,99,00. Aí você vai numa feira de orgânicos, ou você vai na parte desses supermercados mais sofisticados, na parte de frutas e verduras. Um brócolis custa R$ 9,90. Um brócolis na feira de orgânicos custa R$ 12,00. É o preço de um PF, gente. Não dá. E você não come um brócolis por dia. Você come brócolis, couve-flor, alface, tomate, cenoura, lá no nosso projeto de vida saudável. Então pense bem. Não é uma questão de que, ah, mas eu tenho R$ 10,00 para pagar o brócolis. Sim, você tem R$ 100,00 para comprar o brócolis, quase com certeza. Mas você pense no que significa uma das milhares de verduras custar isso. E tem um lugar que vende mais barato. Ajude aquele lugar que vende mais barato, certo? Aí eu vou numa churrascaria rodízio. R$ 129,90 por pessoa. Tá? Cara, você vai comer R$ 129,00 de carne? Não vai. Lá, de vez em quando, tudo bem. Mas com muita frequência, não dá. Aí, vamos para o pior ainda, pacote de pipoca. Quanto custa um pacote de pipoca de micro-ondas no supermercado? R$ 1,99, R$ 2,00, R$ 2,30, no máximo R$ 3,50. Aí você vai na rua comprar uma pipoca, R$ 10,00 o pacote de pipoca. Aí você vai no cinema comprar um pacote de pipoca, R$ 15,00, junto com uma Coca-Cola ou com outro refrigerante ou com suco. Agora ninguém mais toma refrigerante, né? Toma um suco. R$ 25,00. Gente, é uma refeição inteira. Pensa bem quanto está custando aquele treco ali. Isso é o que mais me dói. Você vai no cinema, o povo entra com aquele balde de pipoca desse tamanho. Além de atrapalhar todo mundo, porque fica fazendo nhoque, 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 metade do filme. Deixam lá, deixam sobrar o pacote de pipoca. Cara, eu não consigo entender. Reflita um pouco sobre esses preços absurdos, certo? Ah, mas você também é muito pão dura. Assim não dá, na vida perde a graça. Eu não estou dizendo que você nunca deve comer uma pipoca nesse preço ou que você nunca deve ir numa churrascaria rodízio. Eu estou dizendo que você vai fazer isso quando você estiver com uma folga financeira e não quando você está apertado, certo? Tome muito cuidado porque esses pequenos gastos, se somados, vão fazer uma diferença enorme na sua vida. Siga hábitos saudáveis, cuide da sua saúde financeira e da sua saúde física, tenha um patrimônio, pense criticamente sobre preços absurdos, fique rico, fique conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho